português porque pra mim é muito difícil a apresentação e me deixa muito nervosa me treino pressão baixa mas isso não existe mais na minha vida no nome de gesso é com relação ao livro eu também não vi todo mais uma vez é não vem ao caso o porquê mas se quiser saber nem já acrescentei algumas coisas mas não foi por falta de interesse eu acho que foi pelo processo mesmo dentro de mim de algumas coisas que me dificultam e que às vezes eu vejo assim como uma luta e uma batalha para que eu conclua as coisas no seu tempo pra mim é minha vida toda foi assim de como se fosse não um atraso mas como se fosse um retardado as coisas sabe mas deus tem trabalhado comigo tem me ajudado em muitas áreas da minha vida a vencer esse processo e hoje eu me vejo em vitória em algumas áreas que eu antes tinha dificuldade hoje eu vejo concluídas então começando o trabalho é com relação com respeito ao livro o que o que me chamou atenção assim de da idéia geral assim do livro é não só como como loren escutava que realmente as for as coisas que deus assim se revelava pra ele eu acho que pra todos é um pacto porque quando deus fala não existem dúvidas de que foi deus realmente a gente não tem palavras pra dizer como deus age nem quando vem dele realmente é uma coisa sobrenatural mas o que me chamava a atenção em loren era a um a ânsia dele o desejo de sempre escutar a voz de deus ele buscava isso o tempo inteiro né na na tudo de projetos pra onde ele ia quem mesmo ele ansiando por uma pessoa pra 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 ser obreiro na na base da jocum né no no projeto que ele tava fazendo ele conversava com deus né eu gostaria muito que cala calau caleu sei lá é fosse o obreiro mas assim ele não não pedia a deus né ele dizia e mesmo assim ele poderia ter chegado vendo que tinha todos os as coisas pra pra aquela pessoa ser o obreiro a pessoa que era apaixonado pelo pelas almas que era direto e tal ele poderia ter chegado pra ele você quer trabalhar comigo mas não ele ficava na espera do que deus ia falar com aquilo que ele estava desejando seu coração para ver se vinha de deus ou se era algo do do dele vontade dele nem como a história da esposa dele também quando ele passeou que ele olhou aquele aquela paisagem pensou poxa porque eu tô só seria tão bom dividir isso essa essa beleza com uma outra pessoa mas quer dizer ele esperou ele não chegou pra deus assim senhor me manda uma pessoa e nem saiu desesperado como a gente vê hoje em dia quando a pessoa quer que quer casar com uma pessoa quer namorar normal ele vai atrás disso né mas ele não ele esperou que deus enviasse e enviou da da forma mais engraçada que eu achei bem engraçada a história deles com relação a ela como ela se comportou nem que estava com raiva colocou a pior roupa e mesmo assim chamou a atenção dele né porque foi foi uma coisa que veio de deus né e o que mais me impactou é foi a fidelidade dele né com para com o senhor nem quando como é ele falou quando a tia dele chamou ele né com com relação ao esposo a george que tinha uma empresa nem chamou ele para trabalhar eles não tinham filho e a intenção deles era que ele fosse herdeiro né e era uma empresa de milhões de dólares e ele já deu já tinha revelado a ele que ia chegar esse momento e quando ele se aproximou da tia não foi nenhum momento pelo interesse da grana né do dinheiro do que eles poderiam dar e ele sabia disso que tinha oferecido para o pai então em nenhum momento do relato dele ele mostra interesse pelo financeiro da família sabendo que ele poderia ter uma oportunidade de crescimento né e sabendo que o pai já tinha passado por isso então ele mostra muita integridade né que ele queria se aproximar da tia por conta da família porque ele queria romper aquilo que foi quebrado lá atrás com relação a a tia o pai dele ele queria que unir de alguma forma como se ele fosse um uma ponte para aquilo ali né que foi desfeito e eu creio que isso veio do senhor pai para o coração dele né então é quando quando ele diz que não que ele não não quer o o emprego ele se sente até tentado né de uma certa forma quando quando ele fala do 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 projeto que deus revelou para ele para alcançar vidas era uma coisa grande era e ela disse mas lorem você pode fazer isso aqui também nos estados unidos muitas pessoas precisam desse seu trabalho aqui também mas aí a visão deus ele ele tinha um um relacionamento com deus que na hora mostrou a ele que deus não queria só aquilo ali deus tinha uma e queria levar ele além das fronteiras ele poderia se usar a vida dele ali nos estados unidos mas ele queria levar ele muito mais longe né através da vida dele resgatar muito mais almas do que ser quantidade de almas né nos estados unidos e ele tinha convicção né que deus e deus faria isso né que tinha certeza mesmo que não foi uma coisa é um sonho que ele deixou para o lado então é o que eu vejo a fidelidade dele que ele poderia ter se movido com relação ao financeiro né e tipo assim ah então aqui tá bom mesmo nos estados unidos eu vou ser futuramente sócio herdeiro vou ter muita grana posso abrir uma empresa muito maior o que deus sonhou para mim eu posso então ele poderia idealizar os sonhos do mundo e do humano né do de de ter assim não vou fazer uma coisa muito melhor né mas não ele renunciou isso né e e decidiu é é continuar sendo fiel né o que deus tinha chamado para ele fazer e a aplicação que que como pergunta num num no caderno sobre a aplicação que para mim ela é fundamental é que a gente deve ser fiéis a deus que a gente não deve negociar os nossos valores e princípios eu acho que isso nada compra né eu acho que a pessoa tem que valorizar o que tem dentro que vem de deus porque nós somos criados para isso né então assim ninguém veio ao mundo por acaso nem aquele que foi por ventre e nasceu morto né então eu acho que a gente não deve negociar os nossos princípios e e valores porque quando a gente negocia ou não negocia tudo tem um custo quando a gente negocia e tudo tem o seu valor né e e sobre desenvolver o tema de ouvir a voz de deus eu vou citar o que loren falou dos dozes né que primeiramente é submeter-se né a deus é agora achei bem interessante que quando ele fala se submeter ele também fala ele relata eu acho que não sei se é ele não lembro se é ele é a mãe dele que fala que tem gente que escuta a voz de deus mas não põe em prática então às vezes a gente acha assim ah eu quero ouvir a voz de deus do que adianta você ouvir a voz de deus que não colocar em prática o que ele tá pedindo pra você falar né e e além de ouvir a voz de deus ainda tem assim o como e quando né quando deus fala alguma coisa como eu vou fazer quando eu vou fazer então isso também é importante e também que eu achei interessante foi que a gente não deve obedecer quando a gente tiver vontade deus falou eu só vou fazer a daqui um tempo lá quando eu tiver tal idade ou quando eu tiver com menos isso o primeiro vou resolver isso aqui não isso não é se submeter e obedecer a deus e tem que nesse caso eu acho que tem que resistir ao inimigo nenhum do dos inimigos da gente que eu vejo é o nosso próprio eu né não só às vezes a gente vê o inimigo só fora potestado tá mais tem a gente também que às vezes é o nosso próximo nosso próprio inimigo né porque ele vai tentar é sabotar e abortar os sonhos de deus né a intenção dele é essa pra vida da gente nem então a gente deve deve aguardar a resposta de deus que deus ele fala de inúmeras formas não necessariamente do jeito que a gente a gente espera que a gente gosta de ouvir como a gente se sente tocado não deus ele pode falar de inúmeras formas né e a gente tem que tá disposta a ouvir a forma que ele quer falar não só esperar daquele jeito às vezes ele tá falando aqui mas ele não mas ele ainda não falou porque eu sou acostumado assim assim não deus pode falar de inúmeras formas a gente é que tem que estar conectado com ele procurar tá como lore ansiando para escutar a voz de deus e a gente precisa confessar os nossos pecados na parte que lore fala que deus falou com ele que antes de que tinha duas pessoas um casal é já abrindo começando tudo e de repente deus revela pra ele que ele tem que passar os sete dias num lugar e já tinha revelado a casa pra ele que ele ia ficar em cima que doideira isso não foi de deus não se for de deus mesmo vai falar e o dono pega e fala com ele olha deus me falou que era pra você passar aqui uma semana com a gente a gente lhe convida e ele ficou e deus já tinha revelado pra ele que era pra ele ficar de jejum esses sete dias e ele não esperava nunca que era pra confessar pecados coisas que ele tinha que ver que tinha no passado mágoa né que que foi o negócio da igreja dele né que aconteceu então a gente deve confessar nossos pecados é que ainda não foram colocados diante de deus e um detalhe é que a gente deve pedir ao espírito santo que nos revele né porque às vezes a gente tem pecado que a gente acha que ama eu sei que eu errei ali a eu fiquei com mágoa disso mas é aquilo que a gente não conhece né que como foi dito na aula da área oculta que só é revelado através de uma revelação então acho que a gente também deve ansiar pro pro espírito santo nos revelar de alguma forma né nos trazer isso porque às vezes a dor na alma que a gente desconhece ela pode bloquear o agir de deus né e eu acho que isso desemperra aí o outro ponto foi que ele fala do princípio do machado né que tem segunda rei seis que a gente quando a gente perde o caminho a gente tem que voltar a ter uma situação nem que que deus falou e vê se a gente realmente obedeceu a última a sua última voz o outro ponto que ele ele não usar apenas pessoas para te falar nem como tem gente que ficar mas eu vou na igreja tal eu vou no profeta tal deus ele quando ele tem uma coisa para você vai falar diretamente com você né então a gente tem que ter é cuidado com esse tipo de coisa porque principalmente quando é profecia nem quando é profecia tem que ter muito cuidado e outro ponto é não falar com ninguém enquanto Deus não nos dê permissão para que evitemos cair no orgulho presunção errar na questão do tempo método próprio de deus criar confusão na mente de outra pessoa que a gente tá comentando que também precisa de preparação aí eu quero abrir uma aspa nesse ponto aqui porque esse ponto aqui é o ponto que no 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 caderno pede para fazer uma análise pessoal um ponto específico de ouvir a voz de deus e eu me identifiquei com isso aqui porque é ao ouvir a voz de deus do que deus diz pra 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 mim fazer eu tenho como uma dificuldade de controlar as emoções então eu quero logo é compartilhar com as pessoas aquilo que que deus me falou e algo muito forte que ele tem que ele fala mas nem todos entendem ou acreditam né então por conta disto de falar no tempo inoportuno sem consultar a deus se poderia falar em que tempo é para ser revelado é a gente pode acabar caindo em meio a julgamentos achismos né das pessoas ou opiniões que podem minar né a orientação dada por deus né então tem que tá muito nunca nesse caso que a com que pode acontecer a pessoa tem que tá muito firme e confiando né no no que deus falou para não se deixar levar porque as emoções ela também ela pode colocar tudo a perder né aí voltando outro ponto que lorem diz é o princípio dos reis magos né que como deus mostrou a estrela para os três os três para cada um dos magos de jesus né quando ele veio é a terra é e os três chegaram no mesmo cristo então deus pode usar várias pessoas duas ou mais para confirmar algo que ele que ele já falou diretamente com você outro ponto é ter muito cuidado com as orientações falsas que ele fala nem às vezes eu conheço gente assim que às vezes vai atrás de sessão espírita né astrologia eu vejo gente assim às vezes na igreja mesmo procurando ver o dia o signo né olhando o dia a dia então a gente tem que ter muito cuidado porque isso pode colocar a gente no cativeiro né o diabo ele ele é muito sutil nas coisas né e às vezes a gente não tem esse esse discernimento e o espírito santo ele nos leva a nos aproximar cada vez mais de cristo né através das orientações que vem dele o outro poder está atento quando se recebe é uma oposição do dos homens e da liderança né pois pode ser uma orientação divina tudo tem que se colocar diante de deus ea gente tem que agradar primeiro a deus depois aos homens nem tem que ter muito cuidado com isso e o outro ponto é que cada seguidor de cristo ele tem um ministério particular né a gente foi chamado para cada um tem uma coisa não é o braço outra perna outro então a gente cada quanto mais a gente buscar o ouvir a voz de deus mais eficientes a gente vai ser na nossa missão no nosso chamado né saber o que o que e como deus quer que a gente faça o lugar certo as pessoas certo no momento certo a sequência certa aplicação e o modo certo e com atitude certa adquirir a prática de ouvir a voz de deus que quando a gente adquirir essa prática a gente passa a reconhecer a voz do pai né e tudo fica mais fácil né e o último ponto que ele diz que a razão principal de se ouvir a voz de deus é que para que a gente tenha um relacionamento com ele né a orientação verdadeira ela nos consiste em aproximar cada vez mais do nosso guia né à medida que deus fala que a gente ouve e obedece a gente agrada o coração do pai a gente aprenda a conhecer o senhor melhor é o que eu quero muito muito mais Boris ah E aí e aí e aí Obrigado.